E uma família de um bombeiro de Criciúma está fazendo uma vaquinha para conseguir comprar um carro adaptado para ele. O jovem de 26 anos sofreu um acidente com a viatura em 2020, enquanto trabalhava no oeste do estado. Desde então, ele perdeu a fala e os movimentos. A repórter Carol Carvalho conta um pouco mais dessa história para a gente. A arrecadação está sendo feita por meio de um site de vaquinha online. A intenção é levantar pelo menos 150 mil reais que são necessários para comprar um carro e adaptá-lo às necessidades do soldado cândido de 26 anos de idade. A preocupação da família é poder proporcionar a ele terapias alternativas e também mais saídas de casa, o que é necessário também para a recuperação e para a qualidade de vida. Hoje, para que isso possa acontecer, mais de quatro pessoas precisam ajudar nessa colocação dele num veículo normal e aí acaba sendo desconfortável e bastante cansativo também. As doações podem ser feitas pelo site e, segundo a família, qualquer valor é sempre muito bem-vindo. A intenção é melhorar a qualidade de vida do soldado que teve um acidente de trabalho em janeiro de 2020, quando dirigia a viatura do Corpo de Bombeiros e uma carga de galinha viva acabou caindo de um caminhão à frente na rodovia, danificou completamente o teto do veículo e esse soldado ficou internado por mais de cinco meses, passou por diversas cirurgias e acabou perdendo toda a mobilidade do corpo e também da fala. Ele está em Criciúma desde o ano passado, de onde é, e a família agora tem feito os cuidados, inclusive com uma equipe da SOS Home Care, que é custeada pelo governo do estado. As doações já estão sendo recebidas por meio do link e também por meio de um PIX. Nós voltamos ao estúdio.